I can't believe you did this, man Pode esplanar, pode esplanar pra aspirar Meu mano, JT antes o Sabino tá aí Vai, 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 vai Começar o espancamento, hein Não me diga, só avisa O dia que for brotar com a sua amiga Quero ver, quero ver Nessa vida, nessa vida Tipo dupla, alequina e coringa Tudo isso é difícil, eu sei Que talvez não queira se envolver Pra não relembrar aquela vez Que você não consegue esquecer Mas se precisar, pode me ligar Mas fica de marola até o dia clarear Pode me falar, pico, quem quiser falar O que aconteceu, eu vou rir aqui sem te falar Mas fala, que eu já posso subir a dar brava E que essa noite não acabe Relaxa, você tá aí, não para Você tá aí, não para Eu vou me inspirar E agora chora Me deixa quieta, que eu tô cansado das provas Pra não relembrar aquela vez Que você não consegue esquecer DJ Deddy, sou sabendo Que gosta de jogar o rock DJ Deddy que vai lançar Joga a xereca, deixa ela suar Joga a puta, joga a xereca Deixa ela suar e começa a gravar Joga logo no story Vamos criar te ver dançar Joga logo no story Vamos criar te ver dançar Pega o cotonete pra limpar esse ouvido aí Pega o cotonete aí Pra escutar só as bravas, tá ligado? Aê, só as bravas mesmo, hein? Aê, depois que eu não falo isso aqui Aê, vamos de brava, vamos de brava Vamos fazer melhor Vamos de putaria Tome, 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 tome Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então é sopinha, bota ela pra ficar Embrazada de maconha, a onda ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Brota, chota, 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 brota, chota Brota, chota, brota, chota na minha vida Embola, embola, menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Embola, menina, começa a sentar Embola, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Embola, menina, começa a sentar Bote, espanha, bote, espanha, bote, espanha Me mantém, antes o sap que não tá aí Vai, 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 vai Começa a espanha, minha mãe Avisa que eu tô pelo acesso Liga em nós que é sucesso Pra os praticantes da foda Hoje é o dia dos santos Base já tá no esquema Algo não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete Tu pegou a visão Vai se abastecer com o uísque Toma um Red Bull Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu piru Vai se abastecer com o uísque Toma um Red Bull Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu piru O bagulho é putaria, gata Eu já disse pra você Vem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou ver você, caralho O bagulho é putaria, gata Eu já disse pra você Vem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou ver você, caralho O Lanique vai mandar Então vem desse jeito E pina a bunda Com a mão no joelho Na onda do lance Tu fica maluca Posiciona, se prepara Que vai começar a nossa aventura Posiciona, se prepara Que vai começar a nossa aventura Do jeito que você desce Eu já fico de picadura Do jeito que você sabe Eu já fico de picadura Vai, desce, sobe com a bunda Sobe, desce com a bunda Desce, sobe com a bunda Sobe, desce 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 com a bunda Vou puxando seu cabelo Chamando de filada Vem se envolver porque tá com saudade Quero voltar pra casa BusOU, desce com a bunda Okay, desce com a bunda Balança, balança, balança Seu bumbum balança, tu desce, balança, balança Ela quer jogar pro trem, cruza mais pra frente Me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça Perde quando o pose passa Puxou do meu estilo, bigode infinilão seu despaço Ela quer jogar pro trem, cruza mais pra frente Me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça Perde quando o pose passa Puxou do meu estilo, bigode infinilão seu despaço Amiga de patela, campi na ponta, ela tão amigurada, tudo tá rachado Os amigos tá revoltado, vai deixar lá Traz a bala, traz o doce, traz aí fuma um balão Vou botar na sua xereca, o do lobo Vai tomar tudo, vai tomar tudo, vai tomar tudo Vai tomar tudo, vai tomar tudo Vai tomar tudo, vai tomar tudo Vai tomar tudo, vai tomar tudo, vai tomar tudo... Fica de lado, toca de lado, toca de lado e também fica Fica de lado, vou botar no teu chatão Feigreli, feigreli, feigreli Fica de lado, vou botar no teu chatão Tô de pistola, de pistola, de mira, laser na base a piranha quer leite Toma cacete, cacete, cacete Toma cacete, 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 cacete Toma cacete, 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 cacete� Toma cacete, 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 cacete Toma cacete, cacete Tem que dar pra esses müsste A parada é pintaria 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 Não se assusta, só mexe o bumbum É o treino, e o tubo É o treino, e o tubo É o bloco, mole É o treino, e o tubo É o bloco, mole Bate os pés, bate os pés, eu termino Fui, né, foda Fui, né, foda Fui, né Fui, né, foda Fui, né, foda Fui, né, foda hardcore Pede, se, ouve, acha preta Fui, né Fui, Nessa Fui, né a faca Fui, né, foda Ô seu Zé, dessa vez eu terminei de vez Caralho, agora você tô afiado Ô mulher, deixa, deixa de bobeira e vem pra cá Mulher, hoje nessa festa eu vou de santa fé Vou te apresentar os meus amigos de alegre que é envolvido Ô mulher, deixa, deixa de bobeira e vem pra cá Mulher, hoje nessa festa eu vou de santa fé Vou te apresentar os meus amigos de alegre que é envolvido Pode escolher sua bebida que nós tão pagando Vou sair com meus amigos pra beber e não tô ligando Bilbond brotou, doido carente pra fazer amor A novinha da cidade já confirmou Portão de ouro é a culpa de quem é A culpa é dos meus amigos de fé Bilbond brotou, doido carente pra fazer amor A novinha da cidade já confirmou Portão de ouro é a culpa de quem é A culpa é dos meus amigos de fé Oh seu Zé, dessa vez eu terminei de vez Caralho, agora você tá afiado Oh mulher, deixa, deixa de bobeira e vem pra cá Mulher, hoje nessa festa eu vou de santa fé Vou te apresentar os meus amigos de alegre que é envolvido Oh mulher, deixa, deixa de bobeira e vem pra cá Mulher, hoje nessa festa eu vou de santa fé Vou te apresentar os meus amigos de alegre que é envolvido Pode escolher sua bebida que nós tão pagando Vou sair com meus amigos pra beber e não tô ligando Bilbond brotou, doido carente pra fazer amor A novinha da cidade já confirma o cordão de ouro é A culpa é dos meus amigos de fé Bilbond brotou, doido carente pra fazer amor A novinha da cidade já confirma o cordão de ouro é A culpa é dos meus amigos de fé A novinha da cidade já confirma o cordão de ouro é Amém Vamos lá.